A nossa querida Viviane Santos foi conhecer uma empresa que faz uma campanha diferente para despertar a honestidade dos seus funcionários. Veja só um pouco mais desta ação e como andam os índices de honestidade da empresa nessa reportagem. Veja só. Na minha mão, um simples picolé, que pra mim representa uma saborosa sobremesa. Mas aqui, nesta fábrica de calçados, isso daqui é sinônimo de honestidade. E você vai entender por quê. Localizada em Birigui, capital do calçado infantil, a indústria tem 2 mil colaboradores e produz em média 16 mil pares por mês. Mas o que chama a atenção na empresa não são os números e nem a beleza dos tênis ou sapatilhas. O que realmente importa aqui está relacionado a uma qualidade cada vez mais escassa no país. Pra entender melhor essa história, visitamos o refeitório da fábrica. O Edson está almoçando aqui, o almoço está bom, Edson? Com certeza, está ótimo. E depois do almoço, o que faz? Após o almoço, nós vamos tomar um sorvete aí, em confiança, em palitos. Sobremesa boa? Com certeza, uma sobremesa maravilhosa que fica disponível todos os dias aqui no nosso refeitório. E muitos funcionários fazem o mesmo. Notem que no local não tem cobrador ou qualquer pessoa para fiscalizar o pagamento dos picolés. O valor, R$ 1,25, é depositado nesta caixinha. A iniciativa faz parte de um projeto que tem como pilares a honestidade e a confiança. Surgiu uma universidade lá no Paraná, onde o professor lançou na Universidade do Paraná, Tecnologia Federal do Paraná, e nós trouxemos para a empresa. A ideia foi muito legal, uma reportagem que teve. Nós compramos a ideia, trouxemos para a empresa, onde fizemos uma parceria com a Sobeteria e lançamos o Confiança em Palitos, que é Acreditamos em Você. É, e parece que a doce ideia tem funcionado muito bem por aqui. Bom, o cobrador chega então aqui no freezer, ele fica aberto o freezer, ele abre o freezer, tem picolé de fruta, picolé de leite, aí ele pega o picolé, fecha o freezer, pega a moedinha que é R$ 1,25, coloca aqui na caixinha e pode deliciar com o picolé. Sem controle nenhum, ele fica à vontade? Fica à vontade, à disposição, não tem nada. E quantos quiserem? Quantos quiserem, sem problema nenhum. Impera a lei da ação e reação. Quem recebe confiança, retribui com honestidade. A gente acaba de almoçar, né? Então tem uma sobremesinha geladinha, principalmente no tempo do calor, né? A gente facilita muito. E adoça a vida um pouquinho. É, também, isso mesmo. E a senhora pega sorvete todos os dias? Todos os dias. Diz que esse sorvete aí não engorda, é verdade? Eu creio que não, porque eu não passo desse jeito, né? É sempre assim, então, pra mim, é ótimo. Pra mim, eu gostei muito. A Tânia é uma funcionária bem antiga aqui na empresa e gostou dessa iniciativa, né? São quantos anos aqui na empresa? Olha, quase 20 anos, né? E o que eu tenho que falar é que essa campanha, esse projeto, só vem agregar mais valores, que é honestidade, né? Quando a gente, se num tempo do calor, né? Porque a sorveteria aqui é tudo longe, né? Então a gente acaba de almoçar, a gente já vai ali, já pega o nosso sorvetinho, paga certinho, né? Porque pode ver que ali não tem nenhuma cama, é honestidade mesmo do funcionário. E como com a empresa pra nós, né? Você acha que a produtora vindo junto, ela vai te ajudar, vai trabalhar? Que nada, a Renata não vem pra isso, não. Não, eu vim pra aproveitar essa oportunidade e muito mais, ó. RH do SBT, por favor, implante essa ideia no SBT, tá? E sorvete, será que é bom? Vou provar agora. Gente, olha, a pessoa só vem aqui pra isso, só pra tomar sorvete. Pelo abre e fecha do freezer, fica fácil perceber que o sorvete, com sabor de bons valores, faz sucesso. Se a maioria das empresas de brigo fizessem isso, eles iam ver como tem pessoas honestas ainda. Tem, é um negócio que vai de cada um, né? Ele teve essa iniciativa e tá dando certo. Espero que outros tenham também vendo essa matéria nossa. Faça isso nas suas empresas. E esse valor você vai passar pros seus filhos também? Com certeza, eu tenho uma menina de 7 anos, Júlia Vitória, o nome dela, eu sempre ensino pra ela isso. A honestidade tem em primeiro lugar. Em tudo que você for fazer, ou vai fazer, a honestidade tem em primeiro lugar. Dentro da fábrica está tudo ok. Daqui a pouco, Flávio Zani vai mostrar como anda a honestidade das pessoas nas ruas. Música